Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. E coloco uma questão que afeta as nossas comunidades locais, mas que é certamente um problema que acontece em todo o país. Já aqui foi abordado por diferentes deputados este assunto, mas também foi abordado com perspectivas diferentes e motivos certamente diferentes. E trata-se das dificuldades, sobretudo económicas, que os órgãos da comunicação social local enfrentam em virtude da crise provocada pela pandemia. A imprensa local viu as suas receitas publicitárias reduzirem-se drasticamente, porque as PMEs, os serviços e o comércio, evidentemente que no atual contexto, cortaram desde logo na publicidade. Os mídias locais estão à mercê das receitas de publicidade institucional das autarquias locais, mas que infelizmente na prática dependem muitas das vezes da consciência democrática e sensibilidade de cada um dos autarquias para a necessidade de uma imprensa local, plural e ativa. E posso dar-lhes, Sra. Ministra, desde já exemplos de acusações de órgãos de comunicação social, de perseguição, de parcialidade ou favorecimento de uns em detrimento de outros, desde logo no meu conselho em Vila Nova de Famalica. Assim, Sra. Ministra, peço-lhe uma mensagem clara e séria, sem demagogia nesta matéria e sem escender as dificuldades e as limitações que existem desde logo orçamentais, mas que haja uma mensagem clara para os órgãos e para os profissionais da comunicação social locais. E saber se existem medidas concretas e que possam responder às dificuldades, como eu digo, não é soluções mirabolantes, como aqui já foram apontadas, ou que não têm execuibilidade, ou muito dificilmente, no imediato, poderão ocorrer às situações mais difíceis, e refirmo à intervenção do deputado Duarte Marques. O que eu queria apontar, Sra. Ministra, era, como que apoios podem contar os mídia locais e regionais? Está previsto algum valor para a publicidade institucional na imprensa local? E, por último, Sra. Ministra, será tempo de colocar uma derba no orçamento de Estado, diretamente para os órgãos da imprensa local, assegurando assim a sua viabilidade, o seu funcionamento e a sua independência? Ou é um caminho que vamos ir fazendo e debatendo? Muito obrigado, Sra. Ministra.